A festa da passagem de ano fez-se entre a Fonte Luminosa, o Jardim Luís de Camões e o Largo do Papa. No meio fica a Praça Rodrigues Lobo, onde a banda Doutor Cavalheiro abriu a noite a cantar em português. Pela tenda Forever Young passaram ainda, até quase ao nascer do dia, os DJs usados com garantia Miguel Chagas e Paulo Granada, além de João Miguel, João Portugal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto